Uma outra ocorrência foi um tráfico de drogas. A polícia militar avistou um homem já conhecido nos meios policiais em atitude suspeita ali nas proximidades do Parque Colinas e efetuaram a abordagem nele. E com esse suspeito aí, os policiais, antes da abordagem, perceberam que ele havia tentado jogar algo em cima de uma casa, em cima de um telhado. Os policiais, percebendo isso, foram até o local onde ele havia jogado o objeto e lá encontraram 6 gramas de cocaína e 27 porções de maconha. Ele foi trazido aqui para o plantão policial e após recolhido à cadeia pública de Lutécia. E também no tráfico de drogas, um homem foi preso ontem à noite na zona rural de Assis, ali nas proximidades do Parque Colinas. A polícia militar recebeu a denúncia de que um homem estaria tentando esconder droga, tentando enterrar um entorpecente na zona rural, ali próximo ao Parque Colinas, margeando a linha ferra. Quando os policiais chegaram lá, depararam com o homem já com os objetos, tentando cavar para esconder as drogas. No total, a equipe da polícia militar fez a apreensão de 6 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada aqui para o plantão da Polícia Civil, onde foram tomadas as providências de Polícia Judiciária.